Amados, a gloriosa paz do Senhor a todos, ei, você é de barro, porque Deus diz que do pó viemos e para o pó voltaremos. Portanto, Deus, o que ele é? Ele é teu oleiro. Em nome de Jesus, deixa Deus te quebrar, se for necessário te fazer novamente, no caso, antes você não tinha caráter, você era uma pessoa muito ruim, muito grotesca, mas agora você é uma pessoa nova, que Deus quer lapidar, Deus quer te forjar, Deus quer fazer de você um vaso, um vaso de honra, não um vaso que vive questionando, um vaso que vive murmurando, indagando, questionando ao Todo-Poderoso. Deixa Deus ser o teu oleiro, porque ele já é o teu oleiro, ele vai te quebrar, se necessário for, ele vai te amassar, ele vai te lapidar, ele vai te fazer um vaso novo, em nome de Jesus. Não indague, não questione, não reclame, antes adore e glorifique o teu Deus, pois o teu Deus te quer um vaso de honra, em nome de Jesus. Amém.